Salve, salve, família linda! Ops, esse aqui não é o meu canal, esse aqui sim é o canal da Morgana Santana. E por que eu tô aqui? Porque Morgana fez uma trollagem muito pesada com a gente, fez uma ofensa, família. Eu quase chorei! Gente, ela fez uma trollagem muito pesada com a gente. Muito pesada. Fala aí, Fabinho. Deixa o que eu falo. Conta aí. Ela colocou um negócio que tipo assim, de uma tal hora todo mundo ia poder se... Gente, como se fosse assim, ó, o fim do mundo. E eu fiquei muito, muito, muito apavorada. Não sei se vocês já viram aqui no canal dela, se vocês vão ver. Mas enfim, eu vim aqui me vingar. Vou mostrar o que que a Morgana tá fazendo pra vocês. Depois eu volto aqui, conto o que que a gente vai fazer. Mas ó, já vai deixando o like, escrevendo aí no canal da Morgana, se não for inscrito. E é isso. Bora lá agora. Vamos lá, gente. Vou aprontar a real. Vamos ver o que que ela tá fazendo. Porque ela, eu tipo, eu falei pra ela, ela foi ver filme e eu falei pra ela que não tava passando muito bem e que deitei pra descansar. Era o que? Oito horas, né amor? E agora já passou da meia-noite. A gente ficava jogando várias indiretas pra ela, falando de sonambulismo. Mas ela percebe, né? Vamos lá ver então o que que a Morgana tá fazendo. Bora lá. Shhh! Shhh! Devagar. 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 Gente, ó. Quieto, 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 quieto. Gente. Oh my God, Sheila. Bate aqui. Bate aqui. Ela tava deitada. A gente precisa posicionar a câmera agora. Tipo, botar câmeras lá pra ver a reação dela. Vamos cobrar do seu babado. Vou fingir que eu sou sonambula. Ih, gente. Fabinho vai assustar ela. Vai dizer pra ela que... Eu sim, eu sim. Eu vou ficar sonambula, mano. Vou levantar fingindo ser sonambula. Ai, fala que a mãe fica agressiva. Que ela mexe em tudo. Fica jogando as coisas no chão. Você vai sair e nós até lá. É, pra ela ficar com medo de mim mesma. Mano, é... Vou ter que passar vergonha aqui, né? Mas eu tenho certeza que ela vai ficar morrendo em medo. Tá, mas eu vou na sequência. E aí, eu vou. E aí, quando tu vê que eles estão falando alguma coisa, tu vai e apavora eles. Fala, não toca nela. Entra-se pro quarto. Assusta eles. Eu conto contigo também, Isadora, hein? Não, não, não. Pra apavorar. Tá. Isadora, vai me chamando. A gente precisa posicionar o meu celular em algum ângulo que pegue. Tenta, primeiro faz assim, leva a câmera pra não ir muita gente. Posiciona a câmera, depois vai lá e posiciona o celular de cantinho. Tá bom, então. Bora lá, então. Bora lá. Tá, a gente pensou que a Isadora vai esconder o meu celular lá, gente. Deixa eu te... Fica mais secreta, né? Tipo, dá uma conversada com a Gil e tenta colocar bem na frente do hack pra pegar bem eles no, tipo, é, vídeo assim. É normal, é normal, é vídeo, tá? E aí, eu vou posicionar a câmera, tá? Depois que a gente posicionar, eu volto pro quarto. Devagar, vai dar certo. Você não vai ajudar, não. Você vai ficar só no celular. Olha a bagunça que a gente fez lá, mãe. Olha a zona que a Isadora fez as roupas. Bora lá. Vai ser dólar. Eu tô sementindo. 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 Não vou colar a cor, não vai. É que se você vier, já me envelhece. Aqui, ó, tá aqui legal. Não, meu amor, a gente colocou o coqueiro. O que você quer vir no meio, não conseguiu pegar o coqueiro. Você vai ter que ir no próximo. Vamos lá, vamos pegar o coqueiro. Oi, o coqueiro! Não, é que bota umas coisas. Fica uma... a água nisso daqui. Oi. Olha só Gente, coração Ai, aconteceu um novo aparelho Desculpa, desculpa, galera Desculpa, você acontece Você é normal? Desculpa Deixando ela quietinha Deixando ela quietinha Vão lacer eles na parte das pessoas C— Ils sonnando? C'est vrai Policismo direi Beleza, específico Desculpa Oh, Robin Corre, s'estime Desculpa Clair, are you awake? Estás digamos Não pode encostar isso não. Não pode acordar. Pode dar. Pode dar. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Caiu esse aqui. Caiu esse aqui. Gente, Jesus. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Já jogou a menina no bairro. Ai. Ai. A cara não encosta nela, sério. Caiu esse aqui. 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 Caiu esse aqui, cara. Mas, vem aqui em mim aqui não em mim. Ela mira o que? Ela bate. Ela bate bem. Ela guarda assim. Não é isso. É. Agora eu vi um perigo. Mas faz tempo. Parece que estou saindo do corpo. Parou, Brilhante. Deixa ele brincar. Brilhante, saia aí. Brilhante, saia aí. Brilhante. Brilhante, saia. Sai. Sai, cara. Como que faz? Brilhante. 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 Brilhante, por favor. Brilhante, como que faz? Brilhante, sozinho. Brilhante, por favor. Por favor, não riu. Brilhante. Eu não posso mexer nela? Brilhante, Brilhante. 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 Brilhante, bruci. Brilhante. Brilhante. Isso é verdade, né? Acho que o Alvo é abogando a mesma coisa. E agora acho que ela vai descansar. Parece que vai acordar. Ela vai dormir, ela vai dormir. Meu Deus! Certo, vai, que ela vai sair do vídeo. Sai, meu Deus! Sai daqui! Jesus, cara, eu tô comendo! É de uma! Ah, não, mano! Nossa! A tela tá andando com medo! A tela tá andando com medo! Tô loucada! Cara, eu brindei umas 50 vezes a cabeça doendo. Gente, a gente passa ridículo, passa ridículo, mas a gente se pinga. Ai, cara! Amor, eu já conheço um milhão de gente que não sabe de cores. Tu não é sonâmbula, né? Então, já tive alguns ataques de sonambulismo. É verdade? Sim, já tive isso, mas é bem... Ele falou tão sério? Fala aí, amor. Mas, ó, tem uma pessoa... Sim, ele falou que jogou do barranco. Gente, não me esconder. Gente, existe pessoa sonâmbula? Aqui, ó. Tem uma pessoa aqui, ó. Tem uma pessoa sonâmbula aqui. Eu já fui sonâmbula, tem 9 anos. Não, aí já tem, aí já tem. Aí já tem sonambulismo. Cuidado, meninazinho. Mas é tipo, a gente pega... Tu não vai dormir comigo aqui na sala, não, menina. Acontece de ter pessoas que são sonâmbulas, mas tu não pode encostar na pessoa. Não pode fazer um monte de coisa. Gente, eu tava muito assustadora, gente. Fala aí. Não, e eu tava vendo essa cruz no teu pescoço e pensei... Merdo! Olha o William lá! Olha, cadê a puxadinha no pé dele, mano? Quando ele deu... Gente, ó, 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 ó. Se vocês gostaram dessa trollagem e querem que eu venha fazer mais trollagem aqui no canal da Morgana, deixa muito like aqui, gente. Compartida esse vídeo aí. E conta aqui pra gente também se tu conhece alguém que é sonâmbulo ou que, tipo, conhece alguém que é sonâmbulo ou que faz coisas ali dormindo ou que finge que tá dormindo pra fazer coisas, né, Fabinho? Comenta aqui embaixo pra gente. É isso aí, já que eu tomei conta do canal aqui. É isso, gente. Um beijo e tchau! E aí